A você que nos acompanha através do Santa Cruz Online, estamos ao vivo nesse momento na conhecida Vila do Amor, a Vila Antônio Burgos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, bem próximo ao posto de saúde da vila, onde mais um homicídio aconteceu, mais um homicídio foi registrado. A vítima sendo identificada por Adésio Arlindo Barbosa Moraes, ele de 54 anos de idade, ele popularmente conhecido por Paciência, ele que residia aqui na rua Alberto Farias Leite, aqui na vila. Ele estaria no momento em que chegou a ser alvejado por disparos de arma de fogo, ele estaria na casa de uma colega, que fica no final da rua onde ele reside, quando no momento, segundo as informações, um elemento desconhecido se aproximou e armado com uma arma de fogo, ele chegou a anunciar um assalto. Então, nessa tentativa de assalto, acabou tirando a vida do Paciência, efetuando aí pelo menos dois disparos. As informações repassadas pelo delegado da Delegacia de Homicídios de Santa Cruz, o doutor Bruno Machado, é de que um dos tiros efetuados chegou a perfurar a porta da cozinha da residência aonde ele se encontrava. No momento, se deduz que ele tentou entrar e fechar a porta, mas mesmo assim ainda foi atingido pelos disparos, que lamentavelmente foram fatais e ele foi a óbito no local. Não teve tempo aí para que solicitasse um socorro que viesse assim salvar, fazer algo para salvar a vida do Adésio, ou Paciência, como era mais conhecido aqui. Em Santa Cruz de Caparibe, segundo as informações, ele trabalhava no Espetinho do Pelé, uma localidade muito conhecida aqui, um ponto de encontro aqui onde as pessoas gostam de tomar uma cerveja, gostam de tomar aquele aperitivo. Então, ele trabalhava lá, então tinha o conhecimento aí com muita gente. Um fato também relatado aqui na vila é de que a insegurança impera aqui na vila. Constantemente assaltos vêm acontecendo aqui na vila, as pessoas vêm sendo refém da bandidagem, que por aqui está agindo e lamentavelmente as pessoas não podem fazer nada. Segundo relatos de uma senhora que reside aqui na vila, ela foi vítima no último sábado também de assaltantes que invadiram a residência dela, que a ameaçaram com arma de fogo. E, infelizmente, o pessoal não tem o que fazer, espera apenas que as autoridades tomem providências para que essa população, para que os moradores que residem aqui na vila possam, assim, ter um pouquinho de paz, ter um pouquinho de segurança. Porque realmente está complicada a situação. E, lamentavelmente, este é o 12º homicídio registrado na área do 24º Batalhão, na área da 17ª Deseque aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Qualquer momento, para você que nos acompanha através do Santa Cruz Online, a gente pode voltar com mais informações, com mais detalhes deste homicídio registrado aqui em Santa Cruz do Capibaribe no dia de hoje. Com imagens de Paulo Viana, Fernando Lagosta para o Santa Cruz Online.